Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, 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 aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 a Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.